Um de vocês tentou me envenenar? Eu não fui, mas queria ter tido essa ideia primeiro, sua pioenta. Ah, Matilda, eu sabia. Ih, vovózona, qual é? Não fiz nada disso não? Cheirou suco de pozinho, foi? O que foi que disse? Tu cheirou tangue? Pique de pé, sua porcaria de saco de cocô de cabra, você fez isso? Olha lá como tu fala comigo, hein? Tu não me conhece, já põe o seu nome lá na minha quebrada amanhã, tu não tá aqui mais. Você não gostou do sufoco, gostou? Pensou em se vingar, não foi? Tá, eu já respondo isso, mas antes, você é parente daquela diretora, a diretora Olivia lá do Carrossel? É, né? Fala aí, fala aí. Eu sou... Sabia que eu já tinha visto esse rosto em algum lugar, são gêmeas, né? Pode falar, são gêmeas. What to say, hoje você vai me pagar, mocinha. Vem pro fight então, vovó. Você é grande, mas não é duas, não. Eu vou punir você, porque eu sou grande e você é pequena. Ah, vai tomar no... E não há nada que possa fazer. Ah é? Pera aí então. Ups. Eu vou ficar de olho em vocês, todos vocês, principalmente você. Meu amor, como eu sempre falo, na verdade eu nunca falei, mas... Como eu sempre falo, uma matilda preparada vale por todas. Um minuto. Isso aqui é uma câmera, né? Porque já que você vai dar uma de paparazzi, toma, aproveita e tira a foto, fofinha. Toma. Hi, Lorena! Lembrando que se você assistiu o vídeo até aqui, deixou seu like, se inscreveu no canal, me segue lá no Insta e comenta aí a palavra lagarto pra eu saber se você assistiu o vídeo inteiro. Um beijo e bye! Bye!